Estou tão cansado, mas não pra dizer Eu não acredito mais em você, e as causas nem a minha Estou cansado que é geral, cheio de anéis Eu tô crescendo por trás das ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso disso do dinheiro Graças a Deus que não me corta Que não me corta não Minha honey baby 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 Honey baby Minha honey baby Baby Honey baby Me corta não 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 me corta Eu vou descer no ponto das ruas, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso te dizer, graças a Deus, que não me importa, que não me importa não Minha honey, baby more day, baby more day, baby more day Se alguém estiver cantando, isso já não serve, não Ele estiver cantando, isso já não serve, não Trilma Harmonica, que é que ela apareceu na análise Estou na casa.